Ter acesso a locais de cultura e também viver desde muito cedo experiências culturais planejadas para este momento da vida. Estas são situações que nem todas as crianças têm acesso no Brasil. E para falar sobre isso, o Itaú Social realizou o Seminário Internacional Arte, Palavra e Leitura na Primeira Infância. A gente acredita que é por meio da palavra, é por meio do acesso a essa linguagem que a criança se constitui enquanto sujeito. Então, para nós, este seminário é uma grande oportunidade de reunir educadores de várias regiões, bibliotecários, mediadores de leitura que atuam na primeira infância para refletir um pouco o que é esse momento. O seminário está entre as ações do Itaú Social para incentivar pesquisas sobre o acesso à cultura nos primeiros anos de vida e para fortalecer o trabalho dos educadores que promovem a leitura. Hoje, quando eu for fazer uma seleção ou até escrever um projeto que envolva a primeira infância, eu já vou ter essa visão mais aguçada do que vai atingir mais eles, como que é o modelo de pensamento. Foi bastante enriquecedor. E até a próxima. Tchau.